Dá um gás, nego. Combate a fome. Eu tô morrendo de fome. Dá um gás, nego. Ministério de Meio Ambiente e Cultura. Agora vem cá. Olha o tanto de siriri que tem aqui. Tem que trazer um tamanduá bandeira pra cá. Olha o tanto de siriri que tem aqui na frente do ministério. Olha a quantidade de siriri. Geralmente o pessoal fala assim, ó. Você quer saber se tem político corrupto em Brasília? Multiplique o siriri pelos... Ai, caramba. Cabelo notinhou aqui, ó.